Olá, segundo ano, como estão? Vamos lá para mais um momento de muito aprendizado. A aula de hoje é na área de ciências humanas e o nosso tema é família, minha árvore genealógica. Então nós vamos dar continuidade ao estudo das famílias que nós já iniciamos, mas hoje vamos dar um foco na sua família, como é a sua família e a sua árvore genealógica. Pró, o que é isso, árvore genealógica? Nós vamos ver a partir de agora, vamos lá? Então, olha lá, primeiro vamos observando aqui essa imagem. O que é que vocês conseguem perceber? O que é que tem aqui nessa imagem, segundo ano? Muito bem, acertou aí quem falou, né, que nessa imagem nós conseguimos ver uma família. Então, observem, essa família é uma família grande ou pequena? E aí? É uma família grande. Então, olha lá, deixa eu ir mostrando aqui com a seta. Olha só, nós temos aqui, né, um senhor sentado, que é o pai, né, temos essa senhora que é a mãe. Aqui atrás, olha só, nós temos os filhos, temos também dois bebês aqui, né, no colo dela, provavelmente são gêmeos. E temos os filhos aqui atrás, que eles estão organizados, olha aqui, aqui os maiores e aí do lado de cá os menores, né? E aí os mais novinhos, que são os bebês que estão no colo dela, que provavelmente são gêmeos, né? Acredito que sejam gêmeos, já que são mais ou menos ali do mesmo tamanho. Então, é uma família muito grande. É uma família com muitos filhos. Vamos contar quantos filhos? Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, são dezesseis filhos aí nessa família, certo? E aí, nós vimos, olha só, os diversos tipos de família, certo? Então, nessa imagem que nós conseguimos ver, né, dois tipos diferentes de família, certo? E olha lá, a gente consegue ver, olha lá, uma família com duas mães, a família com dois pais. Então, tudo, todas essas composições de família, né, que formam, então, esse núcleo familiar, certo? Nas últimas aulas, vocês aprenderam muitas coisas importantes com esse personagem. Na história, Marcelo fala sobre os diferentes tipos de família. Quem lembra que nas aulas anteriores, a Proleu, é esse livro de Ruth Rocha sobre a família do Marcelo. Então, nessa história, Marcelo fala, não é verdade, como é a família dele, mas ele também vai falando da família dos amiguinhos dele. Então, ele vai falando da família de Catapimba, de Terezinha, né? Quem lembra da história? A família dele, que é composta por pai, mãe, e ele tem uma irmãzinha, que é a Ninha. Mas, por exemplo, na família de Terezinha, Terezinha, o pai dela já faleceu, não é verdade? Aí, na família de Catapimba, mora Catapimba e a mãe e o primo. Então, aí ele vai falando que as famílias dos amiguinhos dele são diferentes, né, da família dele. E aí, retomando para o que é família, vamos lá. Nós já trabalhamos esse conceito na última aula sobre família, mas vamos retomar. A família é um agrupamento formado por duas ou mais pessoas com ligações biológicas, ancestrais, legais ou afetivas, que geralmente vivem ou viveram na mesma casa. Então, quando a senhora fala ligações biológicas, ancestrais, afetivas, legais, o que isso quer dizer? Nós também já vimos o significado dessas palavrinhas na última aula, mas vamos retornar. Ligações biológicas, tem aqui, olha lá, vai se referir às ligações de sangue. Então, por exemplo, se você mora com a sua mãe, né, a sua mãe que carregou você na barriga por nove meses, então você tem uma ligação biológica com ela, certo? Ancestrais, o que é que isso significa para o ancestrais? É o que vem do passado. Então, ligações ancestrais, as pessoas que viveram antes de nós, que muitas vezes até já faleceram, mas que também fazem parte da família. Por exemplo, eu mesma não tenho mais tataravô vivo, né, o meu tataravô, ele já faleceu, assim como o meu bisavô também já faleceu, não tenho nem tataravô, nem bisavô vivo, né, mas eles não deixam de fazer parte da minha família, eles são meus ancestrais, certo? Ligações legais, nós vimos que se refere à lei, então são, por exemplo, crianças que são adotadas. Então, para adotar a criança é preciso passar por certos tipos de procedimento, né, perante a justiça, enfim. Então, é isso que ele fala legal, então são ligações legais, embora mamãe ou papai não sejam pai nem mãe de sangue, não seja biológico, né, mas é perante a lei, perante a justiça, é pai sim daquela criança, é mãe sim daquela criança. E afetivo que vai se referir a afeto, a sentimento. Então, muitas vezes, a criança pode nem ser uma criança adotada na lei, mas é uma criança que, por exemplo, aquela família tem uma consideração muito grande, considera como filho, certo? Gosta muito daquela criança, gosta muito daquela pessoa, você já faz parte da família, então isso é uma ligação afetiva, certo? E aí, nós vimos também os tipos de família. Nós vimos que a família, ela mudou muito, né, sua composição com o passar do tempo, que existem vários tipos de família. Então, por exemplo, há muitos anos, o principal tipo de família que existia era a família patriarcal. Nós vimos isso, né, que era aquela família onde o homem tinha, o homem era que dava todas as ordens dentro de casa, até mesmo para alguém sair, tinha que pedir permissão a ele. Quando esse homem falecia, quem ficava no lugar era o irmão mais velho. Só que várias mudanças foram acontecendo, até porque existiam famílias que não tinham filhos homens, só tinham meninas. E aí, o que que acontecia, então, quando o pai morria? Nesses casos, então, a partir daí, as pessoas foram percebendo que as mulheres também precisavam ter voz, ter poder de falar dentro da família, certo? E aí foram começando a mudar muito as composições também. Então, hoje nós temos, olha lá, um tipo de família. Família com pai, mãe e filhos. E aí a gente tem variações, né, que podem acontecer. Por exemplo, a gente pode ter, olha lá, eu botei aqui entre parênteses, a família com padrasto e madrasta. Ou seja, vamos dizer que o pai faleceu, a mãe casou de novo. Então, essa pessoa com quem a mãe casou vai ser o padrasto dos filhos. Ou, ao contrário, foi a mãe que faleceu e o pai casou de novo. Então, vai ser a madrasta, certo? Ou até mesmo os pais que são separados, mas casaram de novo com outras pessoas. Então, essa criança pode ter um padrasto e uma madrasta. E por aí vai. Nós temos também a família com duas mães, a família com dois pais. Mas também nós podemos ter a família que é só a mãe e o filho, certo? Às vezes o pai faleceu ou a mãe e o pai se separaram e ela não quis ou não casou ainda de novo. Então, ela mora só com o filho, o pai e o filho. Temos também, olha lá, o casal sem filhos. Nem toda família tem filhos, nem toda família tem filho pequeno. Algumas também têm filhos que já são adultos, porque as crianças crescem. Tem casal que não tem filho. Temos família também com filhos adotivos, certo? Muitas vezes as pessoas escolhem adotar. E também temos a família com avós e netos. Ou seja, é aquela família onde alguma coisa aconteceu. Muitas vezes os pais precisam ir morar em outra cidade para trabalhar. E a criança fica morando com os avós. Ou até mesmo em algum tipo de família aqui. Por exemplo, pai, mãe, filhos. Os avós também moram junto. De repente, a criança pode morar também com o padrinho e a madrinha. Com algum tio. Então, são situações que podem acontecer que vão mostrando que as famílias, né? Elas não têm um padrão. Existem diferentes tipos de família. Nós vimos também que as famílias, elas podem ter algumas tradições. Em geral, né? As famílias têm algumas tradições. Geralmente, essas tradições são passadas de maneira oral. Ou seja, é ensinada falando, né? E a criança também cresce vendo. Então, olha lá, aqui mesmo na imagem, é um ensinamento de uma tradição oral. Então, a moça aqui está ensinando alguma coisa. Olha lá, as crianças ouvindo. E ela está ensinando alguma coisa, né? Para essas crianças. Essas tradições podem ser a comemoração de alguma festa. Então, pode ser que tenha uma comemoração de alguma festa que seja daquela família. Que nem seja uma festa que nós estamos acostumados, mas que seja uma festa daquela família. De repente, faz festa para comemorar algum fato importante que teve dentro daquela família. Pode ser algum costume. Como, por exemplo, lembram lá na história de Júlia, que ela ia para a fazenda do vovô. Então, eles tinham um costume. Qual era o costume próprio? Eles mesmos fabricavam a roupa deles, né? Aquela roupinha quente que eles tinham até arra. Ele mesmo colhia, plantava, colhia, produzia o próprio café. Então, era um costume daquela família. Pode ser, na culinária, algum prato típico que é daquela família. Pode ser alguma peça que eles produzem de artesanato. Enfim, existem vários tipos aí de tradições que podem ter dentro de uma família. E aí, nós vimos que algumas comunidades também têm tradições. Então, essa daqui, por exemplo, é uma comunidade quilombola na Matinha, que é um distrito aqui de Feira de Santana. Então, a comunidade quilombola vai preservar as tradições, principalmente do povo africano. Então, essas tradições vão sendo passadas sempre de geração em geração. Outro, e quais são essas tradições africanas? Nós vimos também na última aula, que pode ser na culinária. Então, por exemplo, por que é que nós comemos o acarajé hoje? O acarajé aqui é um prato que foi criado pelos africanos, né? E tem outros pratos, a cocada, o vatapá, o sarapaté. Então, exemplos aí na culinária. Então, foram pratos criados pelos africanos e a receita foi sendo passada dentro da comunidade, não só da comunidade da Matinha, mas de várias comunidades quilombola. E aí, a receita foi passando, passando, passando. E hoje, temos aí o acarajé, o vatapá, o caruru disponível, né? Que bom que eu amo comida africana, né? Então, nós temos aí essa herança. Existem também heranças de outros povos. Na nossa própria cultura, nós temos essa herança, né? Dos indígenas, como, por exemplo, o beiju. Quem gosta do beiju, aquele beijuzinho recheado? Então, o indígena tem muito disso nas tradições dele, né? Porque ele vive, nós já vimos que ele vive do plantio, da pesca. Então, ele planta mandioca, ele produz ali a goma do beiju, né? Da tapioca, para poder estar fazendo o beiju. Então, existem tradições dentro de várias comunidades, certo? E aí, agora, nós vamos ler um trecho da música de Toquinho. Gente, tem nome. Então, vamos lá. Olha lá. Todas as coisas têm nome. Casa, janela e jardim. Coisas não têm sobrenome, mas a gente sim. Todas as flores têm nome. Rosa, camela e jasmin. Flores não têm sobrenome, mas a gente sim. Então, essa música de Toquinho vem falando com relação ao nome e ao sobrenome. Ô, Pró, mas por que que aqui a gente está discutindo sobre família e falamos sobrenome e sobrenome? Por quê? Nós temos um nome e um sobrenome que é dado pela nossa família, certo? Então, quando nós nascemos, nossa família, geralmente os pais, escolhe um nome e o sobrenome vem justamente dos pais. Nós temos o sobrenome dos nossos pais, certo? Então, vamos lá. Toda pessoa tem uma história e pode ser registrada num tipo de árvore, que é a árvore genealógica. Antes de conhecer essa árvore, começaremos com o nome que recebemos ao nascer. Esse nome é muito importante para a construção de uma árvore genealógica. Então, antes da gente entender o que é uma árvore genealógica, a gente precisa entender essa questão do nome. Por quê? Porque na árvore genealógica, quando nós vamos construir, aparece lá esse nome, certo? Então, olha lá. Essa menininha que está aqui na frente, o nome dela é Cecília. E aqui tem algumas informações que foram retiradas da certidão de nascimento de Cecília. Nós já vimos também que a certidão de nascimento é um documento legal, que é isso, pró, que é um documento que existe, que tem valor perante a lei, que toda criança tem direito de ter esse documento ao nascer. Por quê? Ela precisa ser registrada, certo? O nascimento dessa criança precisa ser registrado em um cartório e aí a família recebe essa certidão de nascimento, certo? Então, bora lá. O nome dessa criança, ó, é Cecília de Araújo Silva. Filiação. O que é isso, pró, filiação de quem essa criança é filha, certo? Então, ó, Naomi de Araújo Silva é o nome da mãe. Joaquim dos Santos Silva é o nome do pai. Aí, na certidão de nascimento, também vem o nome dos avós maternos. Os avós maternos são os pais da mãe. Materno, ó, vem de mãe. Então, o avô é Augusto Conceição de Araújo e a avó Helena Oliveira de Araújo. E os avós paternos, que são os pais do pai dela. Tito dos Anjos Silva e Marta Alves Silva. Então, vamos lá. E aí, ela é Cecília de Araújo Silva. Então, observem. Cecília é o nome dela e a de Araújo Silva é o sobrenome. Certo? Então, observem que esse de Araújo, esse sobrenome dela de Araújo, olha lá, veio da mãe. E o Silva veio do pai. Ó, pró, mas o nome da mãe dela aqui também, ó, Silva. Porque, como dona Naomi casou com o seu Joaquim, também usa o sobrenome dele, certo? Mas é um sobrenome que é da família dele, tá bom? Vamos ver se você entendeu o que é nome e sobrenome. Cecília tem um irmãozinho, que o nome é Cauã. Complete o nome dele com o sobrenome, os sobrenomes herdados dos pais. Então, olha lá, o nome dele é Cauã. E aí, a gente primeiro coloca o sobrenome da mãe. Qual era mesmo o sobrenome da mãe de Cecília de Araújo, né? E o do pai, Silva. Então, a gente completa aqui. Cecília, ou Cauã, de Araújo Silva. Agora, nós vamos entender o que é uma árvore genealógica. Então, vamos lá, olha lá a imagem. A árvore genealógica é a mesma representação de uma árvore, olha lá. E aí, nós podemos organizar as pessoas da nossa família nessa árvore, certo? Aqui, eles organizaram, olha lá, com fotografias e pode ser com nomes também. Então, aqui, é a representação simbólica das ligações familiares de uma pessoa, colocando de forma organizada os seus ascendentes. Podemos fazer uma árvore genealógica com nomes, fotos ou desenhos. Então, a árvore genealógica, geralmente, ela vai começar, pessoal, quem é mais velho fica na parte de cima e quem é mais jovem na parte de baixo, certo? Então, olha lá. Esta é a árvore genealógica de Carolina Carvalho Lemos, de 8 anos. Então, olha lá. Carolina, ela está aqui embaixo, olha. E aqui do lado tem Carlos, que é o irmão de Carolina. E aí, tem aqui, olha, o nome dos pais de Carolina. E lá em cima vai aparecer o nome dos avós, certo? E observe aqui uma situação interessante nessa família. Carolina e o irmão Carlos, certo? Mariana é a mãe de Carolina. Ela casou com Rogério e aí eles tiveram Carlos e Carolina. E a mãe dela tem um irmão. Olha lá, tem um tio aqui na família. Olha lá, apareceu um tio nessa família, certo? E lá em cima os avós. Aqui são os pais de Mariana e aqui são os pais de Rogério. Então, olha lá. Carolina, Carlos, que é o irmão, Rogério, que é o pai. Mariana é a mãe. Marcelo, lembra, é o tio de Carolina, que é o irmão da mãe, certo? É o irmão da mãe de Carolina. Os avós maternos, ó, Marcelo e Maria. E os avós paternos, Raimundo e Carmo. Essa é a árvore genealógica de Mateus dos Santos Brito, de sete anos. Esse é o modelo de árvore genealógica. Aqui é para quem é filho único que não tem irmãos. Então, aqui vai aparecer, olha lá, aqui embaixo o Mateus, certo? Aqui não tem irmão, porque essa criança não tem irmãos. Então, olha lá, Mateus aparecendo aqui embaixo. Aqui agora vai vir, olha lá, vamos ver se o segundo ano entendeu. Quem é mais velho depois de Mateus vai ser os pais, não é verdade? Aí vai vir aqui, ó, Sandra e Tiago. São os pais de Mateus. E lá em cima, ó, os avós. Então, desse lado aqui, em cima do nome da mãe dele, o nome dos pais da mãe dele, né, os avós maternos. Mateus, Anete e José. E do lado aqui do pai, o nome dos pais de Tiago, né, os avós paternos de Mateus. Dora e Raul. Olha lá, outro modelo. É um modelo de árvore para quem tem um irmão ou uma irmã. Isso mostra que cada pessoa é única e as famílias são diferentes umas das outras. Então, olha lá, esse é o modelo aqui de família que tem, né, dois filhos. Então, olha lá, o irmão ou a irmã, o papai e a mamãe. E aqui, ó, do lado do papai, tem o vovô e a vovó, que são os pais, né, do papai. E aqui do lado da mamãe, o vovô e a vovó, que são os pais da mamãe. Certo? Então, segundo ano, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? E espero que tenha sido um dia de muita aprendizagem, certo? Beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto